Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jones aí com mais um vídeo, cabeça estourando de dor hoje, eu começo a sentir aqui ó, a bola do olho começa a doer, aí me dá sonolência, um monte de coisa, e eu tava terminando aqui uns estudos aqui, e nesse conteúdo que a professora tava mencionando, ela comentou sobre motivação, eu falei, poxa, eu achei interessante falar sobre isso com o pessoal no canal, sobre a motivação né, o que que é motivação? É o motivo pra você ter uma determinada ação, então tá, motive, ação, traço, ação, então o que que é? São coisas que fazem você tomar uma iniciativa pra você atingir um determinado objetivo na tua vida tá, e eu vou ler alguns conceitos aqui né, eu sempre gosto de ler o conceito e definição, pras pessoas conseguirem compreender e absorver da melhor forma tá, motivação, ato ou efeito de motivar, motivo causa, certo? Motivação é o que explica porque as pessoas ou animais iniciam, continuam ou terminam um certo comportamento em um momento determinado, os estados motivacionais são comumente entendidos como força atuantes dentro do agente que criam uma disposição para se envolver em um comportamento direcionado a um objetivo. E qual que é o objetivo? Motivação é um impulso que faz com que a pessoa ou com que as pessoas ajam para atingir os seus objetivos. A motivação envolve fenômenos emocionais, biológicos e sociais, e é um processo responsável por iniciar, direcionar e manter comportamentos relacionados com um cumprimento de seus objetivos, ou com o cumprimento de objetivos. E quais são essas técnicas? As sete principais técnicas de motivação para seus funcionários. Condição de trabalho adequada, clima organizacional, programas de incentivo, treinamento, capacitação, remuneração, compatível com o mercado, oferta de benefícios, perspectivas de crescimento. Isso daí motiva os funcionários a darem o seu melhor. A filosofia. Para a psicologia e a filosofia, a motivação são aquelas coisas que incentivam uma pessoa a realizar determinadas ações e a persistir nelas até alcançar os seus objetivos. O conceito também se encontra associado à vontade e ao interesse. E aqui tem um pouquinho falando sobre componentes. A motivação no trabalho manifesta-se pela orientação do empregado para realizar com presteza e precisão as suas tarefas e persistir na sua execução até conseguir os seus resultados. Previsto ou esperado. Salientam-se três componentes na motivação. O impulso, a direção e a persistência do comportamento. Então, gente, tudo isso envolve a motivação. Algo que realmente nos incentiva a ir atrás, a realizar, a conquistar metas e objetivos que nós temos e a realizar sonhos também. Falamos sobre sonhos, metas e objetivos no vídeo anterior. Assista. Só que vai existir momentos em nossa vida, pessoal, que você não está motivado, você não vai estar animado e aí entra a disciplina. Fazer o que tem que ser feito. Comer todo dia aquela mesma comida, treinar, fazer dieta bonitinho, recusar determinar as alimentações que não vão fazer bem para o seu corpo. Então, isso se chama disciplina. Você fazer mesmo sem estar com vontade. Porque se nós esperarmos estarmos com vontade para fazer alguma coisa, a gente não faz nada. Hoje mesmo a minha vontade é pegar, deitar e ficar dormindo. Eu falei, não, preciso estudar, preciso fazer, porque eu preciso me desenvolver como pessoa. Então, como eu sempre falo com o pessoal, eu falo, estuda, cara. Se desenvolva como pessoa, que é isso que vai levar você para mais próximo da vida que você sonha. Se caso você sonhar. Eu acredito que um ser humano que não tem sonhos, não tem vida. Então, a gente tem que sonhar, correr atrás, realizar e buscar, encontrar qual o real motivo que nos faz a ir além. Por que eu quero isso? Por isso que eu falo, tem que ter uma causa maior. Por que você quer ser rico? Por que você quer ter isso? Por que você quer juntar tantos milhões? Por que você quer se profissionalizar? Se formar em determinadas áreas? Então, você tem que encontrar esse motivo para você, quando desanimar, ou parar e precisar falar, poxa, eu tenho algo maior, né? Eu tenho uma causa maior, eu tenho um motivo para isso.